Sabe o que eu acho mais engraçado? É que eu acabei de acordar. E quando eu acabei de acordar, eu já acordassei com essa beleza, sabe? Bem natural. Uma beleza que é minha, uma beleza que não é de ninguém, não peguei de ninguém, não roubei de ninguém. Já nasci com essa beleza, foi Deus que me deu. E pra sua inveja, compra uma cartela de giletes e retalha toda. Agora, o único recado que eu tenho pra dar pra você nessa semana é que... Corpo meu Instagram, arroba Juninho Espoliano, vai seguir, arroba Juninho Espoliano. Não perca tempo não com os stories, hoje vai ser boca de confusão, boca de atrito, vizinhança, tudo assim, ó. Fazendo fuxico pra acabar a família de 10 anos. Tá preparada? Então corre lá, arroba Juninho Espoliano, vai seguir.